Fala aí galera, aqui é o Ken Fala É que gostamos pra vocês e bom, eu estou jogando aqui Aqueles jogadores que eu gravei, né? Ontem E eu queria gravar de novo, porque eu falei que eu ia gravar Estou aqui Pessoal, então a gente tem que estar acabando Vai ser muito complicado gravar pra vocês Então É isso Vamos lá Pegar a nossa varita Olha aí, já começou a dormir com aquele peixe de 140 Que medo Uma hora de uma, não sei não Pega um peixe Que não é de interesse, nossa que massa Quanto eu vou ter agora? 40 bilhões? Mentira Ah, esse dinheiro ali foi diário Eu não joguei Comprou Não, não fiz mais pra mais Mas eu não joguei Esse dinheiro aqui Só no jogo, pessoal, sumiu Aqui, aqui, ó Aí, ó Esse dinheiro aí Eu não fiz nada Eu quero comprar O pescador Eu quero comprar ele daqui Mas ele é oito mil Eu só vou Eu só compro mais Só vou comprar ele aqui Mas eu vou Eu vou guardar dinheiro pra eu comprar coisas Se eu comprar aquele cara lá Aí vai ficar bom Convocar Se você tornar o jogo Ou não poder Pegá-lo Até o tempo dado Vai Desaparecer Você Convocar Assim Pessoal, não sei se foi uma boa Isso Que gostei Pessoal, não sei se foi uma boa Pessoal, não sei se foi uma boa Eu já pudei com 130 150 Eu já pudei um Antes, né? Lindo Vou usar ele com pesco 200 Pessoal Era um peixe dói Olha o peixe dói Dói Quem já viu a dói Adore Peguei um peixão Meu Deus É a primeira vez Em vídeo Que eu consigo um peixão Uma e meia Uma e meia pessoal É agora Uma e meia Caramba Caramba, mano Eu não pedi ainda não, tá? Não vou vender Claro que eu vou vender Mano, olha o tamanho do peixe Você acha que eu vou vender? Você acha que eu não vou vender? O meu peixe não conseguiu pegar Foi Eu vou usar ele como isca 140 Ele foi Olha aí É um bom dinheiro Um bom dinheiro Peguei um outro Mas eu não quero Perdeu 500 Quinhentos Quinhentos Quinhentão Vamos ver aqui O negócio Nossa Olha isso Oxi Se eu for no começo Eu fui lá No negócio lá Na rede de pesca Olha aí Vai dar Mil Quinhentos Ah, vamos ver Deu quatro mil Pessoal Nossa Eu quero comprar Um Aquele Com um Com um barco Com um personagem Olha o dinheiro Ali É Como é O barco Dá o que? Transportar Tá Mais Oitocentos E noventa Eu vou comprar Esse carinha aqui Em vídeo Em vídeo Pra vocês saberem Que eu não assisti Vídeo Ué Não estou gostando Eu acho que eu tenho Mais pra frente É verdade Tem que ir Mais pra frente E dirige no meu barco Olha Foi um pouco Na sorte Mas eu vou ver Que eu tenho Peguei um peixe Um peixe Que eu Criar Um sopro Um sopro Um sopro Eu acho que é Comercial Não sei O que era Não sei O que era Onde está Onde está O peixe Olha Olha aqui Ele está aqui Utilizar Não pode Pode Eu vou utilizar Pega 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 Um peixe Muito pequeno Precisa Aqueles peixão Sabe Esse dele Olha Olha Agora Não entende Agora Eu tenho que pegar Utilizar Na peixe Aí Vamos Pegar Tentar Pegar Outro peixe Não É isso É isso É isso Ó O chão Agora Eu consigo Pegar Aquele lá Não Eu vou chorar Muito Ai meu Deus Não É o roxão O peixe O peixe O peixe O peixe É muito pequeno Aqui Não sei o que O peixe Está aqui Meu Peguei Nossa Já que é Nascendo Vou tentar Ficar Um pochão Aqui Vai Que é De ser burro Vai Atrapalar O peixe Peguei O Nemo Procurando O Nemo Coroa Eu peguei O Nemo Coroa Olha Tá Eu vou Transportar ah mano eu vou pegar um lugar diferente peguei peixe que importa eu quero pegar mesmo meu é o que é o que não é amor eu não descobri um vídeo Eu vou assistir os dois vídeos e eu vou assistir os dois vídeos. Eu já volto, tá? Calma aí. Calma aí, pessoal. Calma aí, tá? Bom, pessoal, já assisti um vídeo aqui, tá? Você viu que o ouro que tava aqui sumiu, eu assisti um de mil. Meu e pouco ouro. Agora eu vou assistir o outro. Pronto. Eu assisti o de mil. Agora eu assisti o de mil. Trezentos. Peguei os dois poucos. Eu quero pegar a camadinha. Pronto, agora eu vou. Doze mil. Pessoal, eu consigo pegar o cara amador. Será que eu pego ou não? E um barco eu posso comprar também. Eu vou pegar... Eu vou pegar... Eu não vou comprar. Eu vou comprar o ouro. Um outro cara. Eu vou tentar pegar o baú que tá lá embaixo. Vocês viram ali? Eu vou pegar o ouro. Eu vou pegar o ouro que tá lá embaixo. Quase. Tá, tá, tá. É fácil. É fácil. É fácil, é fácil, é fácil. Eu sou burro Ah não tá pelo menos eu tô num cento e trinta aqui né Meu Deus passa perto Vou ficar a meia hora aqui eu não consigo pegar Só consigo pegar o peixe Olha pessoal como eu consegui eu volto Pronto pessoal consegui pegar Aleluia, aleluia Eu vou assistir esse vídeo Eu assisto por qualquer coisa né Porque eu sou ganascioso Não sei Mentira eu não sou ganascioso Eu só quero fazer as coisas pra vocês Então calma aí Pronto Doze Agora eu quero pegar aquele caçador profissional Que vocês viram Que eu não sei o que que vale Eu vou pegar o fogo De pesca pra eu sair mais longe, mais fundo Sai Sai Ah mano O que que é bom pra pegar o fogo O que é bom pra pegar o fogo O fogo Esqueci O fogo É 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 Errou Vocês viram né pessoal Caralho 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 Esse jogadinho Mas porque eu já assisti muitos Já hoje Olha aqui Carrega anúncio Tente novamente mais tarde Então já acabou Os meus vídeos Então até aqui né Não o vídeo aqui do canal Tá Não acabou não Muito Ah pessoal Caramba Então quinze mil Eu não sei Não sei se você comprou Alguma coisa Mas eu acho que não Vem algum Peixe Você deve pegar Pra pegar o outro Vem 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 Ah filho Meu Deus Toma Nossa Deixa eu ver Eu dei fábrica hein Vou te usar isso Vou te usar De novo Vou te comer Eu não achei Muito Peguei Ó Vocês viram ali Um jogo de sniper Um jogo de sniper É sniper Inclusive Vou tentar Instalar hoje Tentar Tentar Pessoal Instalar E trazer amanhã Vamos ver agora O negócio Deixa eu conseguir Não Não consigo Não consigo Não consigo Não consigo Ave Maria Oi pessoal Acho que eu vou ter que Tá Eu vou comprar o carinha Lá Acho que Eu vou comprar o barco Pra ir mais longe Não Eu vou comprar o personagem Esse daqui Aí Aí eu vou Esse daqui Aí eu vou Meio que Jogar offline Até amanhã Eu vou ter que Jogar offline Tentar jogar offline Aí eu vou tentar Conseguir 22 mil Pra eu comprar Esse daqui Cansador profissional Vou comprar Esse daqui Armador Agora Ó O barco Eu não posso Comprar Mas eu vou Tentar comprar Agora Não Eu vou Eu vou Comprar um barco E o personagem Eu já comprei Vou tentar Comprar um barco Só Acho que tem Outro ali Eu não lembro Mas esse daqui Dá mais dinheiro É Dá mais dinheiro Nossa Foi uma boa Ter comprado Esse carinha Imagina se eu pegar Aquele outro lá Quanto vai dar? 500 Não Será que ele dá Mais que 500 Ele dá 900 Susto Desculpa aí Infelizmente Pessoal Não dá Tentei E não dá Então Vamos Vamos O negócio Voar Olá 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 Pessoal Vamos ver o que aparece A carrega de anúncio A carrega de anúncio Que a gente tá amanhã Nossa Olha lá O cara É um mito Por que a gente tá caçado Mas Espero que já tá muito Só que Ele tá me dando Ele tá me dando Mais dinheiro Que eu já tô Aqui Agora Agora Olha lá Mais 108 Vai dar Deu mais 108 Meu Deus Que barulho Que barulho Tava fora O barco é quanto mesmo? 9 9 9 9.900 Tá bom Dá pra gente comprar Até hoje Até agora Até agora Eu já tô Com um bom Dinheiro Pra quem Comprou Ah Pra quem Comprou Um Carinha Pra quem Comprou Um personagem Novo Tá com 8 Nossa Senhora Esse Pichinho Deu bastante Tô com fome Como eu saio desse vídeo Eu vou comer Sou besta, né? O que que ele falou? Eu não Eu não Vou ter Ah Convocar Verdade Tá Mendo Meu peixe Imagina Ele faz Até agora Eu não vi ele Fazendo nada Que é isso? Você viu Isso, pessoal? O peixe ficou Malu Eu vou tentar pegar Sabe o que, pessoal? Eu vou tentar pegar Eu vou tentar pegar É Crédito Pra eu poder gravar O peixe fica Maluco Eu só vai dar 25 minutos Dividiu E eu não Peguei Nenhum pe... Não, tipo Eu não tirei Eu peguei Peixe O peixe O peixe Viu com tudo No meu negócio Na minha Na minha vara De pesca Eu vou pegar Eu vou pegar O peixe Olha O peixe abriu a boca Olha Olha O peixe Tá Pelo menos Eu tô conseguindo Um dinheirão Bom, né? Dinheiro bom Meu Deus É É acreditado, né? Se correr o bicho Pega Se ficar o bicho Como? Esse cara É o mesmo Ah, nem Moço Nossa Senhora Tô pegando Pessoal Se tiver um barulho dele aí É porque meus irmãos estão brincando no quintal E o que está enorme Dois mil e quinhentos Dois mil e quinhentos Eu estou dançando nesse exato momento Quase Pessoal, vocês estão ligados? Quase meia hora de vídeo Mano, tipo Boa, foi? Vamos dizer se está esse barco Quase meia hora de vídeo Vocês estão ligados? Tipo Olha o louco Calma Vamos pegar Meio, vocês vêm no clipe chum Não vou na música Espero que vocês tenham gostado E foi isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Falou Fui Mas eu quero dar um recadinho Se inscreve no canal E ativo assim Mentira Eu já falei isso Pessoal Pessoal Se você assistiu esse vídeo Quer dizer que você gosta desse canal Maravilhoso Maravilhoso também Quer dizer que você gosta desse canal Então Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Falou Fui